O pai do time desapareceu e o único que pode ajudar a procurá-lo é... Tu és filho do Harry? Falaste? O teu pai era o melhor dos melhores. Se queres encontrar o teu pai, sou a tua melhor aposta. Mas para o encontrar... Tira-me já daqui, miúdo! É preciso resolver um mistério, abrangulamente à experiência, que ameaça a convivência de Pokémon e humanos. Pikachu, voz! Eu não tenho medo. Investigação e aventura total! Basta isso! Pokémon Detetive Pikachu! Estreia sábado, dia 17, no Clube das Pipocas do Cartoon Network.